Uma manifestação da oposição transformada numa marcha fúnebre em Moscovo. Mais de 50 mil pessoas deverão desfilar este domingo na capital russa em homenagem ao opositor a Vladimir Putin, Boris Nemtsov, assassinado na noite de sexta-feira. Uma marcha autorizada pelas autoridades locais quando prossegue a investigação para apurar a responsabilidade do crime, fontes citadas pelas agências de notícias russas indicam a possibilidade da ação ter sido levada a cabo por militantes ultranacionalistas quando todas as hipóteses se mantêm aberto para a comissão de inquérito da tentativa de destabilização política ao atentado islamita. O antigo vice-primeiro-ministro do governo de Boris Yeltsin tinha sido assassinado poucas horas depois de conceder uma entrevista à rádio Eco de Moscovo, onde denunciava a interferência russa na Ucrânia. Nemtsov é o quarto opositor ao Cremio em nascer morto nos últimos anos.